Bom dia, Mayra. Você como primeira-dama, quero saber qual é a avaliação que você faz da inauguração do mercado hoje e o que significa essa obra tão importante. Olha, a avaliação sem dúvida é muito positiva, até porque aqui tem pessoas que já trabalham há anos e hoje estão retornando para cá, para o mercado, que é praticamente uma casa para eles. E assim, é muito gratificante poder estar participando desse momento especial para toda a população parintinense com a entrega da inauguração do mercado. Como eu digo, sem dúvida, é um cartão postal, onde todas as pessoas vão poder vir aqui visitar e usufruir de tudo. Então, só tenho a parabenizar a prefeitura, o prefeito Bigacir, a todos que estiveram empenhados nesse projeto. E isso aqui está muito lindo e a gente tem mais é que aproveitar mesmo.